Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. O Cerco de Jericó foi um evento que aconteceu quando o povo de Israel precisava passar por Jericó para chegar até a época de Cana. Só que quando eles chegam a Jericó, eles encontram primeiro uma cidade murada, uma cidade que tinha muralhas fortificadas com soldados, com tudo isso. E Deus fala a Josué que o povo de Israel não precisava se preocupar, porque eles iriam vencer aquela cidade até chegar em Cana. Mas era preciso fazer algumas coisas. Deus pede que o povo, principalmente com os seus soldados, dêem sete voltas em torno das muralhas e no final da sétima volta as muralhas iriam cair. E foi justamente isso que aconteceu. Depois de muito tempo de ser retomado na igreja, principalmente na divulgação da Divina Misericórdia, quando com Santa Faustina e São João Paulo II, isso retoma frente às muralhas que hoje a igreja tem que vencer. O Cerco de Jericó original, vamos dizer assim, são sete dias de Santíssimo exposto à adoração ao Santíssimo Sacramento, rezando o Terço Mariano. Então são sete dias consecutivos, ininterruptos, rezando o Terço diante do Santíssimo Sacramento. Como nem todo mundo consegue fazer isso, a igreja também foi se adaptando às realidades. E nisso foi nascendo o Cerco de Jericó com sete missas de clamor, de oração, diante de uma intenção, de uma realidade. E foi justamente isso que nós vivemos aqui nestas nove semanas. Por que nove semanas? A primeira semana eu sempre gosto de chamar o povo, de trazer o povo para que eles entregue as suas orações, as suas intenções, os seus pedidos. E façam também uma preparação. Aí nós vamos viver sete semanas de oração, de clamor. E a última semana, que seria a dona semana, é uma semana para que nós possamos vir e agradecer a Deus, na confiança de que, mesmo que eu não tenha visto a ação de Deus durante as outras semanas, eu acredito que Deus fará muito certo. Nós vivemos esse Cerco de Jericó pela cura e santificação das famílias. Primeiro porque nós estamos vivendo o tempo em que a família está sendo atacada de todos os lados e de todas as formas. Várias maneiras de se chamar família, várias maneiras de dizer que família é isto ou aquilo. Fora todas as ideologias e tudo mais que tem entrado nas famílias. E o segundo motivo é justamente porque nós estamos em uma paróquia em que a Padroeira é protetora das famílias e dos doentes. Santa Cândida, ela é protetora das famílias e dos doentes. Então, nada melhor do que nós rezarmos pelas famílias e pelos doentes, pedindo também a intercessão de Santa Cândida. Durante todo o cerco, Deus foi me incomodando com várias inspirações, principalmente na última semana. Quando, frente a todos os desafios que nós vivemos aqui nesta paróquia, tendo conversado inclusive também com os outros antigos paróquios, todos eles, sem exceção, disseram das dificuldades que passaram nessa paróquia. E eu fui rezar e fui pedir a Deus que me inspirasse, uma vez que Ele me confia a missão de estar hoje aqui como paróquia. E Deus foi me dando a inspiração de que aqui é um lugar de muita bênção, que aqui é um lugar em que Ele quer convocar o Seu povo. Aqui Ele quer realizar muitas bênçãos, muitas graças neste lugar. Só que é preciso entrar numa luta, numa batalha espiritual, porque tudo aquilo que Deus quer fazer na vida do Seu povo, o inimigo de Deus quer impedir. Então, nós não sabemos o que este terreno viveu antes de ser a igreja, o que foi feito aqui antes de ser a igreja, e o que foi feito aqui e por que foi feito, por que tanta dificuldade de fazer-se comunidade, de fazer tantas coisas. E nada melhor, então, do que nós fazermos o que o povo de Israel fez. E aí veio a inspiração de nós darmos, então, sete voltas, no último dia, no terreno da paróquia, para que as muralhas espirituais caíssem, para que Deus pudesse realizar a sua vontade neste lugar, porque a igreja é um lugar marcado na terra para ali ser um espaço onde Deus se manifesta. Deus se manifesta em todos os lugares, mas as igrejas, as paróquias, os santuários, os templos, são lugares marcados por Deus para que dali emane a graça e a bênção de Deus. Então, foi isso que nós fizemos. Dentro de uma realidade mística, Deus quer fazer muito nas pessoas que virão aqui. Mas existia, então, o impedimento. Eu falo existia porque eu tenho a certeza de que não existe mais. Existia o impedimento de várias coisas que podem ter acontecido no campo espiritual. Mas, como nós acreditamos, primeiro, que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Segundo, que o nosso Deus é o Deus do Impossível. Nós fizemos essas sete voltas. E por que fizemos as sete voltas? No sentido contrário, no sentido anti-horário. Porque nós poderíamos ter feito no sentido horário. Que, inclusive, é a forma que o trânsito corre em torno da igreja. E por que nós fizemos no sentido anti-horário? Porque Deus vai no oposto da lógica humana. E, sendo Ele o oposto da lógica humana, Ele consegue destruir tudo aquilo que é puramente humano e puramente maligno. Que Deus ultrapassa os limites da nossa racionalidade. E, assim, Ele vence todos os nossos males e aqueles males que crescem contra nós. Vendo tanta gente nas ruas, depois de tanto tempo em casa, tanto tempo de quarentena, na pandemia, como foi isso? Posso chorar. Primeiro, a grande alegria de ver que a nossa igreja está viva. Ninguém ficou sabendo. Isso era uma coisa que eu estava vivendo dentro de mim. A inspiração da processão, tudo, era uma coisa que eu vivia, eu e Deus. Eu partilhei com o Padre João, nosso vigário, pouco tempo antes. Nós estávamos já nos paramentando dentro da sacristia para a nossa missa. E, com toda a sinceridade, eu não pensei que o povo fosse. Porque eram sete voltas. São mais ou menos 800 metros que nós andamos em cada volta. Eu não imaginei que o povo iria, que o povo abraçasse a causa. E, quando eu vi que o povo abraçou a causa, a alegria do meu coração foi imensa, porque Deus confirmou. Com a adesão do povo, Deus confirmou que, realmente, não era uma coisa da minha cabeça, mas era dele mesmo. Não era uma loucura minha, mas era ele mesmo. E o fato do povo ter abraçado, ter ido e ter feito o percurso das sete voltas juntos, isso prova de que, realmente, a bênção de Deus era para todos nós. Não era somente para o espaço territorial da Paróquia Santa Cândida, mas era para todas as mais diversas situações que cada um estava vivendo. E como forma de gratidão, porque era a última noite. Então, particularmente, o sentimento era de profunda gratidão a Deus, por tudo que Ele tinha feito, e de profunda alegria, por tudo aquilo que Deus prometera e iria realizar na vida de cada um de nós. E esse é o meu sentimento ainda hoje. Eu tenho certeza que será o meu sentimento, durante muito tempo, de gratidão por tudo que Deus fez, reconhecimento de que Ele é Deus e só Ele poderia fazer isso, e de profunda alegria, porque Ele fez, Ele faz e Ele fará. maravilhas a todos aqueles que, abrindo o seu coração, conseguem tocar no coração dele. A CIDADE NO BRASIL Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Não vou desistir Nem desanimar A nossa aliança Foi consagrada no altar Não vou desistir Não vou desistir, Senhor Nem desanimar A nossa aliança Foi consagrada no altar Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória que podemos conquistar É ser família do céu aqui na terra Eu protejo a minha família Eu protejo a minha família Eu protejo a minha família Eu protejo que sempre Eu protejo a minha família